Tarde de terça-feira, Lucas do Rio Verde, norte do estado de Mato Grosso. Era por volta das 14 horas, quando uma mulher de 42 anos procurou atendimento hospitalar aqui no município. Ao receber os primeiros atendimentos, a informação foi de que a mesma estaria com hemorragia. Após esse atendimento hospitalar, foi constatado que a mesma estaria em processo de parto. Ou seja, já havia acontecido, a criança já teria vindo ao mundo. Sem muitas informações, sem poder dar detalhes, a mesma informou apenas o endereço de sua residência. Foi quando a polícia civil foi acionada e o suposto pai foi localizado. Ao receber, então, a presença da polícia civil, ele mesmo tentou aí distorcer as informações. Com o trabalho de investigação, foi possível chegar até as informações preliminares do que de fato teria acontecido. A criança, ao ter vindo ao mundo, acabou sendo depositada em um contêiner deste tipo, usado aqui no município para coleta seletiva. Seis meses de estação, o feto acabou sendo depositado em uma lixeira. Após o feto ser localizado, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde segue a disposição da justiça. Já a mãe está internada em um hospital da cidade e o seu estado de saúde é grave. É um fato lamentável, triste, é uma investigação que a gente não queria fazer, porque ela mexe conosco, né, que nem você acabou de falar. Somos pais, as investigadoras são mães, então, de fato, é muito lamentável, muito triste tudo isso. Na verdade, o que aconteceu foi que deu entrada no hospital São Lucas, uma mulher de 42 anos, com uma forte hemorragia, foi levada pela guarda municipal do Rio Verde, que prestou esse atendimento de socorro. E quando a médica foi examinar a paciente, ela detectou que ela tinha acabado de dar luz a uma criança e indagou o esposo da mulher aonde estava o feto, aonde estava a criança. Ele, primeiramente, titubeou, não quis dizer, disse que não, que não tinha bebê. A médica insistiu, no momento em que ele falou, está lá no lixo. A médica determinou, então, que ele fosse até o local onde ele tinha deixado a criança, né, o feto. E ele foi até o local, pegou de dentro do lixo aquela criança. Na minha concepção, um corpo formado, né, então, para mim, já era uma criança, embora, digamos, tenha nascido de forma prematura, e levou para o hospital. Então, o próprio autor dos fatos, que nós estamos enquadrando, lavrando o auto de prisão em flagrante, foi quem levou até o hospital o corpo dessa criança. Nós fizemos as oitivas das pessoas que residem na casa, que é um casal, né, um adolescente de 17 anos e um rapaz, um jovem de 19 anos. E foi possível extrair que, quando a criança estava dentro da sacola, antes de ser colocada no lixo, ela se mexeu. Houve movimentos por parte dessa criança. O que nos leva a crer que ela estava viva. Então, isso sendo comprovado pela perícia, pelo exame de necropsia, nós sairemos do crime de aborto, que é o crime que eu estou imputando nesse momento, nessa quadra da investigação, para o crime de homicídio. Então, nós acreditamos que a perícia do Estado, ela tem essa capacidade para isso, e já requisitamos o exame de necropsia, será realizado pelo médico legista e isso vai esclarecer pontos essenciais do tipo penal que pode ser modificado até para um homicídio.